É tão bom quando a gente se entrega à beleza Se sente total, realiza com a natureza e o amor É tão bom quando cicatriza uma ferida Abrindo as portas da vida Então beija a flor te beijar É tão bom quando a gente tem fé e acredita Que existe uma vida bonita como quem cultiva uma flor É tão bom não se desesperar com desteiras Nem levar as ceiras às neiras Que algum ser humano tramou É tão bom quando os pedaços da vida Sente toda a ira incontida Que tem ninguém matou do ser E esquecer toda a mágoa que molhou teus olhos Sabe que é o fim de cor dos dragões e mistérios do ser Ah, é tão bom Ah, é tão bom Ah, ah, ah Ah, ah, ah É tão bom E aí Ah, ah Ah, ah Obrigado.